A convocação para a sessão de julgamento da Câmara de Vereadores foi lida na sessão da última segunda-feira pela secretária da Casa de Leis, Maria Cristina Meira do PV. Convoca os vereadores para a sessão especial de julgamento, conforme estabelece o artigo 199 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a ser realizada no dia 8 de março de 2024, com início às 14 horas, para o julgamento de suposta infração político-administrativa cometida pelo vereador Rafael Celestrin, PSD, conforme denúncia feita por Emerson Arvelino da Silva. Nesta quarta-feira, o presidente do Legislativo, Eduardo Dallacosta, falou sobre a sessão de julgamento. Rafael Celestrin vai ser julgado por duas supostas infrações. Uma pelo fato de ter, da sua esposa, estar recebendo auxílios e a segunda pelo fato do vereador estaria então recebendo gratificação, já que ele é servidor público e também vereador estaria recebendo gratificação lá na Prefeitura. Depois de aceita pelo plenário, a matéria foi analisada e votada pela comissão processante formada pelos vereadores Lindomar Rodrigo Brandão, do PP, Juestir Bernardi, do PSD e Claudemir Zanco Biruba, do PL. O relator, o vereador Brandão, entendeu dentro do processo que seria para arquivar, no caso, essa denúncia. O vereador Bernardi o acompanhou nessa votação e o vereador Biruba foi contrário. Então, muito provavelmente ocorrerá votos divergentes aí na sexta-feira referente a este relatório. Mesma votada pelo arquivamento na comissão processante, a matéria vai à votação em plenário por determinação legal. Para ser cassado, será necessário a maioria dos votos dois terços, ou seja, oito votos.